Luiz Fernando Mifo está agora na redação e vai trazer detalhes de uma oportunidade, concurso público na Petrobras, a estatal, está liberando aí vaga para concurso e também cadastro reserva. Não é isso Luiz Fernando Mifo, boa tarde. Fala meu amigo Zé Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí, toda a equipe e boa tarde especial, claro, para a nossa audiência. Olha, para quem quer começar 2024 com perspectiva de um salário de mais de 5 mil reais, temos notícia boa. Começaram hoje as inscrições do novo concurso público da Petrobras com 916 vagas para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro de 2024. Esse é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além das vagas para PCD, pessoas com deficiência, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para pessoas negras, conforme estabelece a lei. Além das 916 vagas diretas do concurso, tem cadastro de reserva de 5.496 vagas. Embora não haja garantia de convocação das pessoas que ficarem no cadastro de reserva, como são muitas vagas, existe a esperança de que elas possam vir a ser chamadas. As vagas são para as seguintes funções, enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logística de transportes, manutenção, que aí engloba caldeiraria, elétrica, instrumentação, mecânica, enfim, operação, operação de lastro, projetos, construção de montagem, que tem a ver com edificações elétricas, instrumentação mecânica também, química de petróleo, segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços na parte administrativa. Os requisitos de formação para cada área, a quantidade de vagas e distribuição para cada polo e as cidades que fazem parte do polo podem ser consultadas no edital do processo seletivo que a gente vai colocar o link na nossa matéria. A remuneração mínima inicial, gente, como eu falei, é de R$ 5.878 e não é exigida comprovação de experiência profissional prévia. Além da reserva de vagas, a Petrobras implementou uma série de ações nesse concurso para facilitar o acesso de pessoas com deficiência. Entre essas medidas, pode-se destacar o aumento da validade do laudo que atesta a deficiência do candidato para 36 meses. O prazo anterior era de 12 meses. A pessoa com deficiência também poderá, de acordo com a sua necessidade, requerer adaptações razoáveis e ou fornecimento de tecnologias assistivas na realização das provas objetivas e demais etapas do processo seletivo. Além disso, o concurso regional dá mais previsibilidade sobre o local que o futuro empregado irá trabalhar, o que é ainda mais importante para pessoas com deficiência. A instituição organizadora do novo processo seletivo público é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, o SEBRASP. O processo terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez a critério da Petrobras. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79. Informações sobre as inscrições, o edital completo, número de vagas para cada área, cidades das provas, requisitos e remuneração podem ser consultados na nossa matéria no Diário do Sertão, porque lá a gente vai colocar o link da Petrobras e o link também do SEBRASP. A Petrobras oferece previdência complementar, plano de saúde, além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros. Os empregados que trabalham em regime administrativo ainda têm direito a quatro dias de folga por ano para acompanhamento médico de dependentes. A companhia ainda oferece remuneração variável, como por exemplo participação nos lucros e resultados, e recolhe, claro, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A Petrobras também possui um plano de carreira com possibilidade do empregado crescer na sua própria ênfase de nível técnico e também de atingir cargos de liderança como supervisor, gerente e consultor. Está aí, portanto, começar 2024 com essa perspectiva muito boa. Estudar, estudar, imagino que a concorrência vai ser grande, mas é um ótimo concurso para nível técnico, médio técnico, claro, com salário de mais de R$ 5 mil. Portanto, acesse a nossa matéria no portal diário que a gente vai colocar lá os links para o edital e para a inscrição no concurso. É isso aí, galera. Amanhã eu não vou poder participar do Direto da Redação no programa Olho Vivo, portanto aqui eu já me despeço nessa semana desejando para vocês um réveillon de muita paz, saúde, de muita harmonia, um réveillon com muito juízo. Que 2024 a gente possa melhorar, melhorar, que a gente possa fazer cada vez mais esforço para sermos pessoas melhores. Chega de ódio e chega de violência, muita paz. Então a gente se vê em 2024 na próxima terça-feira. Tchau, um abraço para todo mundo. Valeu!